Por que Ari Papel já não é convocado na seleção angolana? Olá, eu sou o Valeriano e sejam bem-vindos ao canal Psyri Sport. Manuel David Afonso, ou simplesmente Ari Papel, nasceu a 3 de março de 1994 e atua como atacante no Al-Hakdar da Líbia. Ari Papel é um dos avançados angolanos que mais se destaca fora do país com muitos golos e assistências. Em 2022, Ari Papel marcou 11 golos no Campeonato Líbia ao serviço do Al-Hakdar e tornou-se o primeiro angolano a vencer a Bota de Ouro no futebol líbio. Ari Papel deixou de ser convocado pela seleção angolana, quando, em junho de 2023, disse que não voltaria a jogar por Angola enquanto o treinador for Pedro Gonçalves, já que o mesmo tinha deixado de fora da convocatória para o jogo contra a RCA. Mas, de acordo com o treinador Pedro Gonçalves, Ari Papel só não foi convocado para o jogo contra a RCA porque não atendeu o telefone. Ari Papel tem feito muito sucesso no Campeonato Líbia e virou o ídolo no Al-Hakdar. És a favor do regresso dele na seleção? Comente! Ajude-nos a crescer subscrevendo ao nosso canal do YouTube e seguirem a nossa página do TikTok e Instagram. Ajude-nos a crescer subscrevendo ao nosso canal do YouTube e seguirem a nossa página do YouTube.